Estava perdida Estava cansado de ser humilhado e de sofrer Clamei por Deus em minha prisão E Ele veio me socorrer Meu Rei transforma a tempestade Em leve brisa Meu Rei é bom e seu amor Enche de bênção nossa vida Meu Rei transforma a tempestade Em leve brisa Meu Rei é bom e seu amor Enche de bênção nossa vida Pode crer, Ele faz maravilhas por mim E quer fazer o mesmo por você Pode crer, Ele faz maravilhas Cuidado com a sua insensatez Não se perca na transgressão Cuidado com o que você já fez Pra não se ferir com as próprias mãos Cuidado com a sua insensatez Não se perca na transgressão Cuidado com o que você já fez Pra não se ferir com as próprias mãos Existe um lindo projeto de Jesus para você Veja com os olhos do coração Meu Rei transforma a tempestade em leve brisa Meu Rei transforma a tempestade em leve brisa Meu Rei é bom e seu amor enche de bênção nossa vida Meu Rei transforma a tempestade em leve brisa Meu Rei é bom e seu amor enche de bênção nossa vida Meu Rei transforma a tempestade em leve brisa 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 Meu Rei é bom e seu amor enche de bênção nossa vida Meu Rei transforma a tempestade em leve brisa Meu Rei transforma a tempestade em leve brisa Obrigado.